e rege com orçamentos. Quando chegarem Lula e Dilma, começou a pagar essa conta de forma tímida. Não foi aí uma coisa muito forte, dividida de sítio, até porque Lula é do Nordeste. Mas começou a se pagar essa conta que a nação brasileira tem para o povo nordestino e com o Nordeste também. Mas pagou de forma tímida. Mas de lá pra cá, depois, quando Lula e Dilma assumiram, liberou mais 3 bilhões de recursos novos para a Paraíba. Ou seja, o governo Lula e Dilma teve o privilégio de administrar 4 bilhões de recursos novos que chegaram a Paraíba através da sua gestão pública como governador. João chega ao governo e encontra logo aqui a Operação Calvário. E isso prejudica muita gestão. Encontra uma base na Assembleia com dificuldades. Estado. O partido dividido, que também atrapalha a gestão. O governo também com fogo amigo. Pessoas dentro do governo que ainda não se adaptaram à forma de João fazer gestão. Uma crise econômica sem precedentes no país. Sem nenhum dinheiro novo, nem nenhum empréstimo. um governo federal que um dia está normal, um presidente que um dia está normal e outro dia não está normal. E de forma muito clara, mostra o seu preconceito contra o povo do Nordeste. Tudo isso, João está enfrentando como governador. E convenhamos, apesar de tudo isso, ele tem feito uma gestão exemplar, como hoje chega a Campina Grande para entregar e para anunciar obras no valor de 135 milhões de reais para a Campina Grande. Isso mostra o seu compromisso com Campina, com a Paraíba e com o Brasil. Isso mostra o seu compromisso com a gestão pública eficiente. E aqui, meus amigos, eu vou me despedir e mais uma vez agradecer a cada um e a cada uma de vocês e vamos usar a nossa TV Assembleia para que vocês possam perceber a grandeza dela. E ela está à disposição, presidente Alonso.